Hoje a gente faz uma aula rápida de revisão do Império Brasileiro. A ideia é te dar noções gerais desse Império Brasileiro, desde a sua origem até agora, tá bom? Agora seria a República. Vamos lá? Bom, o Império Brasileiro, ele é o período que vai de 1822 até 1889, que é marcado por três etapas. A etapa do primeiro reinado, quando então o Brasil foi governado por Dom Pedro I. Depois a gente teve a regência, que é o período em que o monarca, que será Dom Pedro II, era um menino. Tinha apenas cinco anos e por isso não podia ser coroado. E aí foi eleito pessoas para governar em nome do rei. Essas pessoas eram chamadas de regentes, por isso período regencial. E logo depois do período regencial, teremos o segundo reinado, que, aliás, é o mais longo período de governo da história do Brasil. Nenhum cara governou por tanto tempo o Brasil. O segundo reinado dura 49 anos. E durante todo esse período, o então menino, que virou velho, chamado Dom Pedro II, governou o Brasil. Ninguém chegou no Império dele, tá, gente? Pra você entender, o cara que governou mais tempo o Brasil, depois do Dom Pedro II, é o Vargas. E o Vargas ficou aproximadamente 18 anos no poder. O cara ficou 49. É pra dar inveja em muitos políticos de hoje. Aqui uma curiosidade, ó, vamos começar com ela. Esta é a bandeira do Império. Esta é a bandeira oficial do Império Brasileiro. Então, você já tem que concordar comigo que sua bandeira não mudou tanto, hein? A bandeira do Brasil, na verdade, é baseada na bandeira do Império, como você pode observar. E a primeira parte da matéria é o primeiro reinado. Nove anos de governo de Dom Pedro I. Durante o primeiro reinado, dois partidos se formaram no Brasil fortes. Os dois partidos mais fortes do Brasil. Um chamado Partido Português, e o outro chamado Partido Brasileiro. O Partido Português, como você pode perceber, é o partido que vai estar aqui em cima, e ele vai ser formado, basicamente, por comerciantes. Então, esse partido vai ser formado por comerciantes. Enquanto o Partido Brasileiro é a base, é o maior partido do Brasil, é o maior partido do Brasil, e vai ser formado por aristocratas. Então, esse partido é formado por latifundiários, enquanto o partido de cima é formado por comerciantes. Qual a diferença? É que o comerciante é a favor do fim do Brasil. Como esses caras ganhavam dinheiro pra caramba, né, porque o Brasil era colônia, o Partido Português tinha um sonho, que o Brasil voltasse a ser colônia. Então, só mesmo um país igual o Brasil, onde você tem um partido no país, cujo objetivo é o fim do país. Enquanto isso, o Partido Brasileiro, formado pela elite agrária, era o partido que realmente sustentou o primeiro reinado, era o partido que apoiou a independência do Brasil. Resumindo, o que é que você tem que saber? Que durante toda a história do Império, primeiro reinado, regência e segundo reinado, quem mandou no Brasil foi a elite agrária, latifundiária. A mesma que mandou na época da colônia, tá bom? Lá na época da colônia. Vale lembrar que nesse processo, o primeiro reinado foi marcado pelos seguintes elementos. Reconhecimento. O que é reconhecimento? Não basta que uma colônia, igual era o Brasil, declarasse a independência. Ela precisa que os outros países olhem pra ele e falem, você é um país. Você é um país. O Brasil ganhou reconhecimento do primeiro país da história, foi dos Estados Unidos, que também era uma ex-colônia. Olhou o Brasil e falou, tudo bem, você é um país. Mas o grande país que tinha que reconhecer o Brasil era Portugal, concordam comigo? Sou antiga colônia, metrópole. Até porque se Portugal reconhecer, quem vai desreconhecer? Por isso, o Brasil negociou com Portugal o reconhecimento. Aliás, essa história é bem famosa, a gente deve ter ouvido falar dela. Portugal aceita que o Brasil fique independente, ou seja, reconhece a independência do Brasil em troca de uma indenização. Então, o Brasil é o único país que nasceu no continente americano inteiro, cuja independência, pra ser reconhecida, pagou pra quem antes explorou você. Portugal explorou o Brasil por 300 anos. E ainda o Brasil teve que pagar pra Portugal. Mas foi um pagamento legal, né? Se você pensar bem. Quem estava no Brasil como rei era Dom Pedro I, que era o filho do rei de Portugal, Dom João VI. Então, Dom Pedro I indenizou o próprio pai. Lembrando que quando o pai morresse, talvez ele virasse presidente do rei de Portugal, aliás. Então, foi uma indenização até inteligente. Também tem uma segunda coisa, essa muito importante, essa nós vamos abrir pra discutir ela, que é exatamente o processo constitucional do Brasil. O Brasil vai ganhar algumas constituições, tá? Pra quem gosta aí de se sentir angustiado. Quantas constituições o Brasil teve em sua história inteira? 1824, 1891. Essa é a primeira da república, tá? Portanto, no Império, só uma até hoje. O Império só teve uma constituição, a de 1824. Aí veio a de 1891, a de 1934, de 1937, 1946, 1967 e 1988. Então, oficialmente, o Brasil teve sete constituições, e ainda teve uma que entra de vez em quando na lista, que é de 69, que quase me fala dela. Então, cada constituição do Brasil, marca uma etapa, em algum momento da sua vida estudantil, você vai ter que estudar isso, pro seu azar. Essa é a primeira. A constituição do Império. Pra surgir a constituição do Império, vamos lá dar uma olhada, você antes teve uma proposta, que é o anteprojeto de 1823. O anteprojeto de 1823, ele foi estabelecido por membros da elite agrária. O pessoal da elite agrária dominava a Assembleia. E aí, deputados e senadores resolveram fazer uma proposta de constituição que vai ganhar o nome carinhoso, o nome carinhoso de constituição da mandioca. Eu sei. É estranho. Mas não é piada. Sabe por que chama constituição da mandioca? Porque pro cara ser eleitor, pra ele poder votar, ele tinha que plantar a mandioca. Quanto mais mandioca você enfiasse, mais importante você era. Sem trocadilho. Portanto, o plantador de mandioca era quem poderia ser eleitor e eleito neste Brasil. Essa era a proposta dos caras. reparem na palavra que eu usei aqui, antes, de anterior. Isso é um projeto, não é a constituição. A elite agrária cria isso. Pergunta clássica que você nunca pode errar. Alguém vai te perguntar, mas por que esses caras escolheram mandioca? Porque todo dono de escravos plantava mandioca. Haja vista que a farinha de mandioca era a base alimentar do escravo. Então, quanto mais mandioca você plantasse, significa que mais escravo você tinha, mais rico poderoso você era. Por isso, apenas a elite agrária plantava mandioca. Qual é o objetivo desses caras? Que apenas o partido brasileiro formasse o legislativo. Porque só os aristocratas poderiam eleger e ser eleitos. Quem ficou puto com isso? Os comerciantes, o partido português. Ele ficou puto com isso. Mas não foi só ele que ficou puto. Olha o objetivo desses caras aqui escrito com todas as letras. Queriam eles o fortalecimento do legislativo. Não queria? Fortalecer o legislativo significa enfraquecer o executivo. Quem que era o executivo? O rei, o Dom Pedro I. Por isso, quando esse projeto foi apresentado, não é construção ainda. Os comerciantes ficaram putos, mas o rei ficou mais puto ainda. Dom Pedro I se sentiu traído pelo pessoal que apoiou ele na independência. E aí o resultado, dá pra você imaginar. Dom Pedro pegou, cercou o palácio onde estava tendo a reunião chamado Quinto da Boa Vista e mandou encerrar esse debate. A invasão que Dom Pedro fez lá, Dom Pedro invadiu a cavalo, chama Noide das Agonias. É um país criativo. Então, Noide das Agonias foi o fechamento desse projeto. Portanto, o que que nunca foi homologado no Brasil? O que foi apenas pensado, mas não colocado em prática no Brasil? A Constituição da Mandioca. Então, se alguém te perguntar, houve a Constituição da Mandioca? Sim, ela houve, mas era apenas um projeto. Nunca foi uma Constituição. Tá, até ainda bem, né? Mas você tem que explicar pra alguém qual que é o nome da primeira Constituição de vocês. Da Mandioca. Corre o risco de algum governante até querer louvar a Mandioca depois. se é que você me entende. Então, a Constituição da Mandioca nunca existiu, exceto como proposta. Com o fechamento dessa Assembleia, foi preciso elaborar uma nova Constituição. 24. Esta foi imposta pelo rei. Então, vamos resumir? Você tem dois poderes aí disputando. O Legislativo, formado pela elite agrária. O Executivo, que é o rei. O Legislativo tentou mandar no Brasil. O rei não aceitou, fechou ele e impôs a sua lei. Portanto, essa Constituição foi imposta, que é outorgada. A Constituição outorgada é aquela que é imposta. Quem impôs essa Constituição foi Dom Pedro I e ele estabeleceu que o voto seria censitário, portanto, só votariam os ricos, mas não precisava ser de mandioca, qualquer riqueza que você tivesse. E estabeleceu que o rei teria grandes poderes. E para isso, criou isso aqui. O quarto poder, chamado Moderador. Todos os países do mundo dessa época, tinham três poderes. Quais são os três poderes? Todo mundo conhece. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O Brasil é um país tão criativo, foi um país do mundo que, em vez de ter três poderes, teve quatro. O Poder Moderador. Porque a gente acha que três é pouco. O Poder Moderador está acima do Executivo, que era o rei, do Legislativo, que eram os deputados e senadores, e do Judiciário, que era o juízo. Ele está acima. Então, sabe o que é o Poder Moderador? O Poder Moderador é aquele poder que o rei tinha de quê? Se esse cara ou esse fizesse alguma coisa que ele não queria, ele vetava. o Poder Moderador dava plenos poderes ao Imperador. Alguns chegaram a dizer que o Brasil era uma espécie, espécie, não era, mas uma espécie, lembrava um negócio que você conhece com o nome de absolutismo. Deixa eu apagar aqui a minha rabisqueira. Está aqui uma charge que, se você entender o que eu estou falando, você sabe. Essa condição é otorgada e dá plenos poderes ao Imperador graças ao poder moderador. Estava com saudade da minha letra? E por isso você tem aqui. Quais são os limites do seu poder? Deus, talvez, diria Dom Pedro. Primeiro. Está vendo? Então, realmente, quem manda no Brasil é Dom Pedro. É claro que se você é uma pessoa que entende de política, sabe qual que é a consequência disso. A consequência principal disso é que a elite agrária ficou puta e Dom Pedro começou a sofrer oposição da elite agrária. Essa oposição da elite agrária foi sentida, por exemplo, no movimento separatista chamado Confederação do Equador, que aconteceu lá na região do Nordeste brasileiro, liderado por Pernambuco. Uma tentativa de separação para formar outro país que foi reprimida. Mas Dom Pedro, a cada dia que passa, sofria mais oposição do Partido Brasileiro. E isso foi enfraquecendo ele. É uma das, com certezas, principais das várias explicações de por que o governo dele é tão curto. O governo de Dom Pedro dura apenas nove anos, gente. O governo de Dom Pedro dura apenas nove anos. E um governo que dura apenas nove anos é curto. Ainda mais numa monarquia. E por que que Dom Pedro caiu? Dom Pedro caiu porque o seu governo enfrentou várias crises. Todas juntas. Papai morreu. Papai morreu. E quando o papai morreu lá em Portugal, eu, eu, sou o primogênito, portanto, sou ordeiro. Dom Pedro I tinha que ir para Portugal virar rei de Portugal. Só que a elite agrária falou para ele, olha, se o senhor for para lá, a gente vai escolher outro para nos governar. Portanto, se ele for para Portugal, ele perde o Brasil. E se ele fica aqui no Brasil, corre a gente perder Portugal. O irmão dele estava querendo ser coroado lá. Então, ele não sabia se ele ficava no Brasil se ele ia para Portugal. Só mostrar isso, a morte de um cara. Ele se chama Libro Badaró. Libro Badaró era um político e jornalista da época. E era o inimigo do rei. Era o cara que mais falava mal do rei. E acabou, como você pode ver aqui, sendo assassinado. Muita gente associou a morte de Libro Badaró a pessoa de Dom Pedro. Acusando ele de estar envolvido nessa morte. Soma-se a morte do Libro Badaró uma briga entre o Partido Brasileiro e o Partido Brasileiro. Como vocês gostam do mal feito, aqui eu vou parar um pouquinho. O que foi novas garrafadas? É um episódio que não é mentira. Eu juro para vocês. Aconteceu. Tá? O Partido Português, que era o Partido dos Comerciantes, apoiava o rei. Certo? Já o Partido Brasileiro, que era o Partido da Aristocracia, era contra o rei. O Partido Português estava percebendo que Dom Pedro estava meio triste. Dom Pedro estava chateado com a vida. Teve um mal-estar que envolvou ele em Minas Gerais, que ele foi para lá visitar e o pessoal não recebeu ele. E ficou com medo dele, sei lá, dar sapituco, ia até embora. Lembra que ele tinha interesse na coroa portuguesa. Por isso, o Partido Português vai fazer uma festa. Festa na rua deles, lá no Rio de Janeiro. Vamos fazer uma festa para o rei. O pessoal do Partido Brasileiro ficou sabendo da festa. E resolveu invadir a festa para acabar com ela. Quando o pessoal do Partido Brasileiro invadiu a festa, os portugueses o receberam jogando garrafa. E aí, diz que foi uma brigaiada entre brasileiro e português nas ruas. E a pancadaria durou três dias. Reza a lenda, não estou dizendo para vocês que é verdade, que tinha até boato de que o próprio rei estava na sacada dando tiro nos brasileiros. É a noite das garrafadas. O clímax da briga entre o Partido Brasileiro e o Partido Português. Como é que foi resolvida a noite das garrafadas? Dom Pedro I renunciou. Dom Pedro I renunciou. Ele tentou um acordo com o Partido Brasileiro, não deu certo, e aí ele faz a seguinte pedido. Eu, ó, pausa dramática, nunca mais recano da minha letra. Olha a letra da época. Nunca mais recano da minha letra. Eu tive que escrever do lado para você ser capaz de ler. Usando do direito que a Constituição me concede, declaro que involuntariamente abdicar na pessoa do meu amado e prezado filho, que tinha apenas cinco anos, tá? Sete de abril de 1831, Pedro I, rei do Brasil, ou ex-rei do Brasil. Ele vai embora para Portugal, não chore por ele, tá? Vai morar lá em Portugal, deixa o filho dele aqui, com apenas cinco anos, vai embora, abandona o menino, e vira rei de Portugal, conto de Dom Pedro IV. Eu até acho que esse cara é um dos caras mais inteligentes que eu conheci na história. Ele zerou a vida dele, né, concorda? Saiu daqui, virou rei de Portugal e ainda deixou o filho e a família aqui para que atrapalhava ele. Nos levando ao período regencial. Entendeu o que é período regencial? Período regencial é o período da história do Brasil, onde vai ter um cara chamado regente, que vai governar em nome do rei. Porque o rei é, vamos usar um termo bem brasileiro, de menor. Como ele não tinha 18 anos, não podia ser coroado. Até os 18 anos, vamos eleger pessoas para governar em nome dele. De acordo com a Constituição, tinha que se eleger três, por isso virou regência trinar. Só que em 1834, eles mudaram a Constituição, chama emenda, né, ou ato adicional, e a regência que era trina passou a ser una. Dois regentes se destacam nessa época. Ano que vem, se vai se aprofundado. Dois se destacam. O Feijó e o Araújo Lima. De forma que você tem no período regencial, um período em que os partidos mudam. Vamos olhar aqui de novo um quadro partidário. O Partido Português vira restaurador, porque quer restaurar o governo do rei. O Partido Brasileiro vira moderado. Enquanto o grupo pequeno vira exaltado, o que é mais radical. Durante a regência, eles mudam de novo. Eu sei que é difícil acreditar, mas no passado os partidos não davam muito nome. E aí, o que era restaurador virou regressista, porque aqui é o regresso do rei Dom Pedro. Enquanto o Partido Moderado virou progressista, porque aqui é o avanço. A regência é um período onde o Brasil teve vários episódios de problemas, teve mudança na sua política, teve o nascimento de uma força militar chamada Guarda Nacional, que é a origem do coronelismo no Brasil. Porque cada doante terra podia montar uma força armada para si, particular. daí vai se chamar de coronel. Mas nada é mais famoso do que na regência, do que isso aqui que todo mundo conhece. As revoltas regenciais. É deste período. A balaiada, a sabinada, a cabanagem e a farroupilha. É deste período. A balaiada, a sabinada, a cabanagem e a farroupilha. É tudo deste período. As revoltas regenciais. Revoltas essas que queriam separar parte do Brasil. Queriam separar parte do Brasil. A mais famosa de todas é a farroupilha que aconteceu no sul. Todas tinham tendo o separatista. Talvez a da Bahia de Bad Sabinada um pouco menos. Todas foram violentamente reprimidas. Só a de farrapos é que terminou em acordo. As outras terminaram em massacre. De forma que o período regencial é marcado pelos massacres que aconteceram sobretudo no norte e nordeste ao tentarem se separar do Brasil. As revoltas regenciais. Em 1840, vamos fazer conta agora, em 1840 passou nove anos do governo. Então, olha a coincidência. Primeiro governou por nove anos. A regência tinha exatamente mais nove anos de existência. Já havia se passado por três regentes. O da Trina, o depois do Feijó e o Araújo Lima. O Dom Pedro I abandonou o Brasil, abdicou o trono quando o seu filho tinha cinco anos. Cinco e nove da 14. Então, nosso querido regente governava o Brasil e o rei, o rei tinha 14 anos. Faltava, então, quatro anos para o 18. Aí, o que o pessoal resolveu fazer? Antecipar a coroação dele. E, por isso, o nome dessa matéria é bem óbvio. golpe da maioridade. Você dá um golpe e antecipa a maioridade do monarca. E ele toma posse. Bom, ele toma posse com 14 anos. Você tem que concordar comigo que para muitas pessoas, as pessoas dizem assim, mas 14 anos? É muito novo. Por isso, os livros nunca falam 14 anos, tá? Os livros falam que Dom Pedro II tinha 15 anos incompletos. Então, não é 14, é 15, sem completar. Então, com apenas 15 anos não completados, ele foi coroado rei do Brasil. Imagine que é mais ou menos a idade que alguns de vocês têm. Vocês são entre 15 e 16, a maioria. Imagine que você foi coroado rei do Brasil. Você é um menino, quase ainda, e agora você vai ser o imperador, defensor, perpétuo do Brasil. você tem que concordar que você não tinha muita maturidade, você tem que concordar que você vai fazer muita cagada, tá? Você tem que concordar que você vai estabelecer uma nova política. Eu não ia, não. Se quiser, eu volto e faço, Ita. Tá? Então, o Ita está perguntando aqui se eu ia detalhar as revoltas agenciais. Posso voltar e detalhar para vocês. Tá? Vamos fazer lá, então, gente? Pode ser, sim. Vamos voltar, então? Ó, voltando aqui, só um slide. Deixa eu voltar. Vamos, então, às revoltas agenciais mais detalhadas. E aí a gente continua depois. A ideia era essa mesmo. Muito obrigado por parar. Tá? Rebeliões agenciais. Está aqui primeiro a imagem geral das rebeliões agenciais. O que nós temos aqui é as regiões. Ó, eu tenho Grão-Pará. Grão-Pará hoje é a Amazônia, que é essa área aqui, e claro, o Pará, tá? E claro, o Pará. Vou chamar Grão-Pará. Lá aconteceu a Cabanagem. Aqui, eu tenho a Balaiada, que é a região dividida entre Maranhão e Ceará. Eu tenho a Sabinada, lá na área da Bahia, e eu tenho a Farroupilha, que aqui eu mostrei os dois elementos dela. que foi no Rio Grande do Sul e, sobretudo, em... Perdão, sobretudo no Rio Grande do Sul, mas também em Santa Catarina. Vamos a cada um especificamente. Primeiro, as do Norte e Nordeste, volta a imagem pra mim, as do Norte e Nordeste são de base popular. Todas têm essa característica. São resultado daquela sensação de que só aqui no Rio, só aqui no Rio que as coisas estavam funcionando. Só na Capitar. Enquanto o resto do Brasil pagava impostos, mas não era beneficiado, era injustiçado. Por isso, a rebelião. A rebelião. A primeira que eu quero te mostrar é a Balaiada. Vem do nome Balaio. E também do líder do movimento. Esse movimento aconteceu na região do Maranhão. Na região do Maranhão. e ele envolve comunidade negra e ribeirinha local trabalhando para os brancos. Olha o poema massa. O Balai chegou, o Balai chegou. Cadê o branco? Não há mais branco, não há mais senhor. Porque os pobres se rebelam e atacam os feitores e os domínios. Esse movimento tem a ver com injustiças sociais. O pessoal da região lá trabalhava com eles, quase como se eles fossem escravos, mesmo não sendo, reprimiam violentamente. O problema é que esse movimento de cunho popular começou a sonhar em pegar aquela região do Maranhão, um pedaço do Ceará, e separar do Brasil para formar um novo governo mais popular, republicano. E por isso, tropas saíram do Rio de Janeiro, saíram do Salvador, foram lá e mataram um monte de gente e reprimiram o movimento. Então, violentamente reprimido pelos seus ideais, populares, republicanos, e um terror ainda racial na repressão. Junto com a balaiada, depois veio, deixa eu apagar aqui, depois veio, essa aí, que é bem menos importante. O líder chama Francisco Sabino, por isso o movimento tinha uma Sabinada, ele aconteceu na Bahia, olha o tanto que ele é curtinho comparado ao outro, ele é de 37 para 38, o outro, se você reparar, durou bem mais, para quem não reconheceu, está ali, da 38 a 41, esse dura só de 37 até 38, esse movimento, ele é republicano, mas ele também tem uma tendência de achar que se o rei Dom Pedro II fosse coroado, podia aceitar a coroação dele, eles eram contra a regência. Durou pouco tempo, o movimento baiano, sabe como é que é, esse movimento aqui é no Doreoni, ele começa no final de 37 e termina no início de 38, então ele é um movimento bem mais xoxô, bem mais xoxô, o pessoal não estava muito animado de fazer as coisas na Bahia não, chegou perto do carnaval, ele disse, não, não, não vou mexer com isso, não gente, portanto é um movimento cuja importância é bem menor, e aí, você tem esse, nós vamos parar um minutinho, a cabanagem vai de 35 até 40, ela dura 5 anos, o movimento da cabanagem, ele pega ali a região do Maranhão, ele tem a ver com aquele pessoal que morava nas cabanas, nas cabanas, que eram as palafitas, aquelas casas ribeirinhas, tá, você está vendo aqui é um monumento, lá no Maranhão, em homenagem à resistência da cabanagem, por quê? Porque esse movimento foi o mais reprimido da história do Brasil até hoje, a gente acredita que a cabanagem acabou levando à morte de 40% da população do Pará. Estimativas sérias falam que deve ter sido assassinado de 30 a 40 mil pessoas na repressão. Esse é o maior massacre feito pelo Estado sobre a população da história do Brasil. Simplesmente porque eram pobres ribeirinhos que sonhavam em formar o governo para eles. Violentamente reprimido pelo Estado brasileiro. Mas se a gente quiser, a gente pode resumir, ver se concorda para o Mico. Balaiada, Sabinada, Cabanagem. Três movimentos do Norte e Nordeste, todos com influência republicana, todos com algum ideal separatista, todos com o mesmo destino, por serem movimentos populares e contrários ao governo, massacrados e executados pelo Estado brasileiro. Tem um episódio que está aqui porque essa aula é para o terceiro curso que eu uso ela também, que para vocês é mais só para ouvir falar, ela não costuma ser importante para o ensino médio, ela é mais para quem está pensando só em vestibular e em Enem, que é essa revolta, que é a revolta dos malês, tá? Que é a revolta dos malês. Por quê? Porque essa revolta é uma revolta única na história do Brasil. Aconteceu na Bahia e ela tem esse teor aqui que é importante, ó, islâmico. Um grupo de negros que foi trazido para o Brasil veio da África e trouxe os amigos com eles. Eles eram alfabetizados, mais organizados, bem treinados. Eles tentaram liderar uma rebelião em 35, lá na Bahia, para assumir um controle do território baiano e formar uma monarquia islâmica no Brasil. Então eles queriam separar o território da Bahia do resto do Brasil e fazer uma monarquia islâmica daquele mesmo modelo que tinha lá na África, na Ásia, aqui no Brasil. portanto, é o único movimento negro, muçulmano, separatista da história do Brasil. E claro, como era este movimento, foi violentamente reprimido. Se alguém depois tiver curiosidade disso aqui, você consegue achar esse gibi na internet, feito por um baiano, é muito legal. A arte dele é até boa, onde ele conta a saga da revolta dos malês. A saga da revolta dos malês. tá aí, ó. Paraiada, Sabinada, Cabanagem e Malês. Todos os movimentos populares de conhecimento aparatista que foram violentamente reprimidos. Por que eu juntei eles? Tá faltando um, não tá? Porque quando eu olhar para o outro, a história é outra. Vamos ir falar o pilho? Revolta de estancieiros do Sul. Ou seja, latifundiário criador de gado. Não é pobre. Por que ele tá revoltado? Porque a carne seca dele sofreu a concorrência dos países vizinhos. E diz eles que o governo protegia os países vizinhos. O governo fazia imposto mais baixo para a carne argentina do que para a carne brasileira. E aí o sulista ficou puto. Tá vendo como é uma questão econômica? Não é mais social de justiça. E aí estourou o movimento elitista de independência do resto do Brasil. Separação. No Rio Grande do Sul proclamaram uma república chamada Piratini. Em Santa Catarina mais tarde nasce uma república chamada Juliana. Os dois movimentos juntos são considerados movimento da farroupilha. Guerra de farrapos. O governo monta o exército e ataca o farrapos. É claro, eles não querem perder a região do sul. E depois de dez anos de conflito eles vencem. O movimento de farrapos e o movimento Juliana são vencidos. e aqui você tem os dois mais famosos heróis de farrapos. Esse Bento Gonçalves o grande general e líder da farrapia e esse carinha que nós já te apresentamos ao juntar as duas matérias. lembra de unificação italiana? Esse é Giuseppe Garibaldi que junto com Anitta Garibaldi lutaram na guerra de farrapos e depois foram para onde? Para a Itália. Lutaram na unificação italiana. É o herói do Brasil e da Itália. Não é? Mas tanto Bento Gonçalves que foi preso durante a guerra de farrapos quanto o Giuseppe Garibaldi que foi derrotado em farrapos e depois foi embora para a Itália nós percebemos que na guerra de farrapos o governo brasileiro venceu. Mas olha um detalhe importante. Esse. Está vendo quanto o governo brasileiro venceu? Já no segundo reinado. Depois do golpe da unidade. Então a farrapilha é a única das revoltas que de fato ultrapassa a regência. Ela começa na regência e acaba no segundo reinado. Quando então tropas brasileiras vencem os revoltosos. Só que eu venci rico eu não venci pobre. Eu não posso sair prendendo e matando todos eles. Portanto diferente do outro caso ocorre um acordo chamado Ponte Verde. E sabe o que que esse acordo determina? Que o pessoal que participou dessa guerra vai ser perdoado. Que o governo brasileiro vai aumentar os impostos sobre a charca importada portanto vai fazer o que eles estão pedindo e que eles podem inclusive ingressar nas forças do império. Portanto diferente do outro que terminou o massacre a farrapilha foi derrotada mas acabou terminando em um acordo onde os membros de farrapos foram beneficiados foram perdoados porque quando a gente fala de rico eles se entendem quando a gente fala de pobre eles se enterram esta é a verdadeira história do Brasil tá? Ok? Essas são as voltas iniciais a gente está aí a três minutos de encerrar nossa aula agora o que nos leva a dizer que então a gente vai continuar essa nossa imagem geral na aula que vem fazendo um comentário sobre o segundo reinado que nos levará a proclamação da república nossa próxima matéria então vamos ver como o segundo reinado entrou em crise e esta crise resultará na proclamação da república espero que até aqui vocês tenham conseguido entender obrigado até a próxima não